Fala galera, Hidroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos trazer pra vocês notícia de PUBG Mobile lançado recentemente para a plataforma Android para o Mundo e a plataforma iOS. Mas antes disso, já clica aí embaixo no botão inscreva-se, deixa seu gostei, ativa o sininho de notificação. Mais notícias como essa você encontra na nossa página no Facebook e no nosso grupo no Facebook. Todos os links estão aí embaixo na descrição. Já aproveita e me segue nas outras redes sociais. PUBG Mobile foi lançado recentemente para a nossa plataforma mobile aí, pra tentar acompanhar toda essa hype que estava no em alto, todo mundo querendo jogar, todo mundo baixando todo o jogo que fosse no estilo Battle Royale. Então ele foi lançado para a plataforma Android, a T100 Games aí tá distribuindo o jogo, porém o jogo veio muito pesado. O jogo aí, lembrando que no Brasil a linha básica aqui é a linha Moto G, Moto G4, Moto G5, a linha LG que é a LG K10 aí nessa base da LG. E aí da Samsung é o J5, J7, entre outros celulares. E lembramos que no Brasil a gente não tem a linha de iPhone, linha de celulares top de linha, a média, tô dizendo média. De celular no Brasil é de R$1.000 a R$1.200, e ainda assim nem todo mundo tem um celular novo, um celular tão bom. Então o jogo veio aí com bastante problema nessa questão de ser um jogo muito pesado. Vamos ler as informações aqui na nossa página no Facebook. PUBG Mobile já é o jogo mais baixado em mais de 100 países diferentes pelo mundo. O jogo vem batendo o recorde pela sua versão de Xbox e PC. Chega na sua versão Android batendo o recorde e mostra toda a sua força. Sim, o jogo já é muito hypado na versão de Xbox e na versão de PC. É por isso que eles lançaram até a versão de Android, pra aproveitar toda essa hype e o em alta do PUBG. Pode render mais dinheiro, né? Todo mundo pensa em dinheiro, todo mundo pensa em denaro. Contudo, o jogo lançado está com vários problemas e tem sua nota na Play Store, Google Play, que é do Android, caída de 4.8 pra 4.4 em pouquíssimos dias. Sim, o jogo tá com uma nota em grande decadência na Google Play. Eu vou até ler com vocês aqui ao vivo aqui, vamos entrar aqui na minha Google Play, pra mostrar pra vocês alguns comentários. PUBG Mobile, é só o jogo, 4.4, decente games. Vamos ler aqui alguns comentários aqui avaliados pelo jogo. Eu não dei minha avaliação ainda, que é o jogo que você pode ver, 4.4, bastante uma estrela, pouca duas, pouca três, mas muito cinco estrelas, porque a pessoa normalmente já dá estrela aí. Vamos ver, esse cara aqui já deu quatro estrelas esse aqui. Eu não consigo jogar, aparece na minha história, porém, quando baixo, eu entro no jogo, logo na minha conta no Facebook, dá pra você logar no Facebook ou como convidado. Ele mostra um aviso sobre incompatibilidade, sobre alguma coisa que tenha a ver com o PC, por favor, me ajude. Mostraram o Moto E2, esse cara aqui já tem a linha até abaixo da Moto G. Tem um outro comentário aqui, curto muito o PUBG, baixei alguns jogos baseados, né, que são jogos aí que estão Battle Royale, nele, celular, todos rodaram bem de boa. Assim que fiquei sabendo sobre o lançamento do PUBG oficial, vim correndo para baixar, mas por algum motivo o jogo fecha sempre ao iniciar isso. E tem muito mais comentários aqui, onde a gente não vai entrar em questão de ficar criticando o jogo. Porém, realmente, o jogo veio muito pesado. Eu que tenho o Moto G5, o jogo roda liso, assim, de vez em quando, daquelas travadas, tipo, hum, entendeu? Aquelas freadas, daquelas travadas, desde quando uma trocação de tiro, ou quando o mapa fecha muito, que tem muita gente no mapa. O jogo trava muito, tem muita gente em pouco espaço. O jogo realmente está mal otimizado, fora essa parte de ficar fechando sozinho, não entrando. Digam aí vocês nos comentários, se o jogo roda no celular de vocês, como roda, se roda com o gráfico, ou tudo no mínimo, ou tudo no máximo. Aproveita para deixar o like se você ainda não deixou, se inscreve se não for inscrito, olha se tem o sininho ativo. Entra em todas as nossas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. São vídeos todos os dias, 10, 7 e 9 horas da noite. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho